Olá, está entrando no ar o programa Mulher Protagonista. É um prazer receber vocês aqui hoje, que vão ficar sabendo um pouco mais sobre a história dessas mulheres protagonistas, que são referências em suas áreas de atuação. Tanto em Porto Alegre, Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul e, por que não, Brasil. Ao meu lado aqui, Selma Fraga, que é presidente da AGTI, Associação de Empresas de Tecnologia e também de profissionais. E a Sandra Baldin, que é empresária e palestrante. Sejam todas bem-vindas, obrigada por recebê-las aqui. Gostaria de ver com vocês a estreia desse programa, falando sobre protagonismo feminino. Que protagonismo é protagonizar as nossas vidas, tomar as nossas rédeas, as rédeas das nossas ações. Com vocês aqui, podemos começar pela Selma, nossa convidada aqui de Porto Alegre, da região do Vale do Gravataí. Selma, fala um pouco como é que começou a tua carreira de protagonista. Boa tarde, obrigada pelo convite. A minha história na área de tecnologia começou exatamente em 1978, quando eu fui convidada para ir para o setor de informática de uma empresa. E de lá para cá, eu sempre trabalhei nessa área e sempre protagonizei projetos na área de TI. Tanto em coordenação acadêmica, quanto coordenação de projetos empresariais. E eu já estou há 42 anos na área de informática. E a partir daí também nós criamos, fundamos uma associação do Vale do Gravataí. com o intuito e o objetivo exatamente de promover esse ecossistema da região, que possa se integrar já a outros mais desenvolvidos, como o Vale dos Sinos, que já tem uma história mais antiga e escrita por profissionais renomados da região. Então a gente está há bastante tempo nessa área se protagonizando. E foi aí que começamos e estamos escalando esse termo aí na área de Startups e Inovação. Interessante. Essa área é uma área que cresce cada vez mais, as Startups, enfim. E as mulheres tomando frente dessas grandes empresas. Inclusive a Sandra, também aqui na região do Vale dos Sinos, que protagoniza essas ações com palestra Inteligência Emocional. Como é que começou isso, Sandra? Bom, na verdade, olá a todos. Boa noite. A Sandra começou há algumas décadas atrás, como eu gosto de dizer, sempre trabalhando na área da educação, principalmente. E eu acredito que a base de tudo é a educação. E a educação se faz através do desenvolvimento da pessoa, do desenvolvimento humano. Em cima disso, a área que mais vem crescendo e a área que acabou, que entrou na minha vida também, é a área da Inteligência Emocional. A Inteligência Emocional, ela é a base de tudo. Você tem que estar bem, você tem que estar centrado para justamente conseguir fazer o que você pretende, desenvolver os seus sonhos e ter seus sonhos. Então, a Inteligência Emocional é a base para qualquer coisa que vamos construir. Em cima disso, comecei a trabalhar, sou palestrante, comecei a trabalhar dentro de palestras. Acabou surgindo o livro, Inteligência Emocional, Vença Seus Inimigos. Dentro disso, da área de palestras, também acabamos trabalhando dentro da Blend Coworking, que é o espaço que nós temos onde eu ministro palestras e treinamentos também, acreditando sempre na evolução pessoal. Bem, e como é que foi toda essa trajetória de vocês, enquanto mulheres, enquanto empreendedoras? A gente sabe que não é algo fácil, a gente está aí no mercado, segundo dados internacionais, apenas 13% das mulheres ocupam cargos de liderança nas empresas. Esse número é muito pequeno, 13% apenas. Esse é um número mundial. E como é que vocês conseguem trabalhar isso dentro das suas áreas de atuação? Porque protagonizar, ser mulher, não é algo muito fácil, principalmente aqui todas nessa área, na Selma, inclusive, que é da área de tecnologia, que grande parte são homens. Como é que tem sido isso, Selma? Ou você não sente muito essa diferença? Então, é um pouco interessante essa história, porque eu comecei na área de tecnologia meio que por acaso, né? E fui fazer faculdade depois, já atuando aos 18 anos que eu comecei a trabalhar como digitadora. E eu sempre participei de equipes, de times que 99% masculino, gênero masculino, e eu a única mulher ali. Eu realmente nunca tive dificuldade, eu não sei se é exatamente aquela história de tu estar no lugar certo com as pessoas certas, então foi uma evolução e sempre existiu um respeito dos meus colegas, mesmo quando eu liderava esses times, eu nunca tive dificuldade, né? Mesmo a questão salarial, que é sempre um item a ser questionado e que as pessoas falam muito da desigualdade, né? Eu nunca tive que me comparar qual era o meu salário menor ou superior de um colega. Então, eu realmente, assim, eu não entendo muito esse desafio que a maioria das mulheres acabam tendo, porque a minha área, ela foi sempre muito evolutiva, né? E também não sei se é porque, como eu estou há muitos anos, quem é que entende informática? A Selma, a Selma meio que a coisa se padronizou em torno do meu nome e na minha região. Então, eu não tive muita dificuldade de me incluir no setor empresarial ou mesmo acadêmico nesse sentido. E tive sorte, sim, sorte é um fator que rege a vida da gente, de ter sempre pessoas muito boas ao meu lado, que me deram oportunidades e com isso eu consegui também evoluir, né? Então, hoje, nós mulheres continuamos sendo em menor proporção dentro dessas equipes, mas as mulheres já estão conseguindo também se posicionar mais e é interessante também que eu comecei na área de desenvolvimento, né? Digitadora, desenvolvimento de software, depois eu fui para a área de infraestrutura, que é mais ainda do gênero masculino, que é a questão de cabeamento, fibra ótica, servidores e eu também consegui me estabelecer bem nesse posicionamento do mercado, né? E a gente incentiva muito as mulheres, porque as mulheres também pensam que é uma área muito difícil, né? Assim como a das engenharias e tal. E não é, na verdade, é uma profissão como qualquer outra, claro, ela demanda muito mais a questão de horários, né? Porque quando tu tem algum problema, tu tem que ter uma solução de imediato e às vezes isso extrapola o teu horário previsto de trabalho e isso vai impactar na tua vida doméstica, na tua vida familiar, né? Enfim, então, mas hoje a tecnologia está muito facilitada, as ferramentas estão muito facilitadas, né? Eu venho de uma época que para compilar um programa, a gente levava horas para fazer isso, né? Hoje tu aperta ali o botãozinho e em segundos tu tem uma compilação, uma execução, um programa já em condições de executar. Então, assim, eu acho que também depende muito da gente, né? A gente não ficar fazendo o papel de muito mimimi e se colocar no mercado, claro, tu tem que ter conhecimento, tu tem que ter inteligência, não basta tu dizer que tu está ali, tu tem que ter realmente fundamentação, né? Do que tu está propondo a colocar em prática. E é isso, eu não vi, sabe? Eu estou fazendo, eu falei 60 anos agora em outubro e eu realmente, assim, eu posso dizer que eu fui muito feliz, estou sendo muito feliz na evolução da minha carreira, não tive grandes dificuldades de convivência, né? E tende cada vez mais a crescer. Sim, sim, graças a Deus. Porque a vida começa aos 50, aos 60? Para mim está começando agora aos 60, maravilha. Ao 60. E o bom é que na tecnologia não tem muita acididade, né? Sim, ótimo. A gente fala com jovens de 14, 18 anos que estão começando, mas a nossa linguagem é tecnologia, então tu surfa bem nessa vibe aí. Ótimo. E para tudo isso, lidar tem que ter muita inteligência emocional. É. É isso. Exato. A resiliência é uma das coisas que mais faz parte do dia a dia da gente. Exato. Na verdade, dentro da inteligência emocional, o que eu costumo dizer é que, assim, a gente precisa começar a trabalhar essa questão da inteligência emocional com o ser humano desde o início, desde a fase de criança, adolescente principalmente. Por quê? Porque é onde você cria a base. Como eu venho da área da educação, eu acho que isso é fundamental. Porque hoje, tudo é jogado para essas crianças, tá? Crianças, adolescentes, eles têm um mundo de tecnologia, assim, que abrem a internet e eles conhecem o mundo com um clique, tá? Então, eles têm que ter uma base muito forte de estrutura, de saber o que é certo, o que é errado, de saber o que faz bem ou não a eles, o que vai agregar conteúdo ou não, o que vai transformá-los numa pessoa melhor ou pior, ou nem isso, em cima da questão de evolução, ou do que eles querem. Porque hoje é bem comum a gente encontrar adolescentes ali, saindo do ensino médio, sem saber o que querem fazer. com uma gama de opções e não sabem o que querem. Mas será que isso não é, de repente, o excesso de informação? Também. Porque a gente está no mundo que a gente fala que é o mundo VUCA, que é o mundo volátil, incerto, caótico e ambíguo. Inclusive, um termo muito utilizado nas organizações, nas empresas. Claro, é bastante informação. E o que as pessoas fazem com tudo isso? Eu falo porque nós, enquanto mulheres também empreendedoras, a gente tem muitas informações. E como é que a gente consegue trabalhar? E como é que essa mulher consegue educar essa nova criança, esse novo jovem, ela sendo protagonista e empreendedora? É, aí é onde entra, novamente, a base da estrutura humana. Onde você vai conseguir ter toda essa quantidade de informação e você conseguir parar e filtrar. Qual é o equilíbrio dessa informação toda? Aonde eu posso ir, aonde eu posso, o que eu posso fazer? E a mulher tem um papel fundamental nisso, como protagonista de sua vida e que acaba sendo protagonista dos filhos. Porque é muito comum as mães assumirem muito mais a casa, a família e, consequentemente, você precisa dar uma base para o teu filho. Automaticamente, você tem que ter uma base boa, você tem que estar com a tua inteligência emocional muito bem centrada, muito bem equilibrada, para conseguir passar isso para o teu filho. E poder mostrar para o teu filho, ou, no meu caso, para a escola toda, para essas crianças e adolescentes, que toda aquela informação é muito boa. Mas você precisa saber filtrar, você precisa saber direcionar tudo aquilo para aquilo, para o que, de fato, você quer. Muito importante isso, saber filtrar, saber lidar com isso, saber lidar também com as novas tecnologias, as coisas que vêm por aí. E mais dicas de como é que vocês percorreram toda essa carreira e o que vocês podem dar também para as pessoas que estão nos assistindo. Mas isso aí é daqui a pouco, na volta do nosso intervalo, a gente fala, todas as mulheres protagonistas, qual o segredo do sucesso delas. Até daqui a pouco. Olá, voltamos ao programa Mulher Protagonista. Estamos aqui com duas mulheres protagonistas, que são referências nas áreas de atuação, uma no Vale da Gravataí, que é a Selma, e a outra a Sandra, aqui da região do Vale dos Sinos. Estávamos falando sobre essa questão de ter que trabalhar toda essa inteligência emocional para poder lidar com os filhos, com a família, tudo isso. Mas eu pergunto para vocês, principalmente a Sandra, que é especialista no assunto. A gente fala que a mulher tem que ter, a inteligência tem que ter isso. Tá, mas por que ela tem que ter? Por que ela realmente, por que essa cobrança social, que tem que ter inteligência emocional para isso? E se ela não tem, como é que ela faz? É, na verdade, assim, não é que tem que ter. Na verdade, o que eu costumo dizer é, a pessoa precisa estar bem, estar consigo mesma. O que é importante para ela? A partir do momento que a pessoa descobre o que é importante para ela, é o que, então, ela vai ou buscar, ou se aceitar do jeito que ela é. Ah, eu quero tal coisa e para isso eu preciso evoluir. Não, eu estou bem comigo mesmo, perfeito. Mas, assim, o importante é a pessoa se entender, se conhecer e saber o que ela quer. Aí ela começa a buscar. Então, dependendo, você não precisa ter estrutura. Porque aquilo que você é protagonista da sua vida, você já está perfeito. Para você estar bem, você já é a sua protagonista. Você já cuida da sua casa, ou dos seus filhos, ou trabalha fora, enfim, não importa. Você é protagonista e você está bem consigo mesma. Perfeito. Ah, você é protagonista, ou você não é protagonista e você quer mudar. Aí, sim, aí você precisa buscar essa transformação. E aí, o primeiro passo é você entender a sua inteligência emocional, descobrir quais são os seus inimigos, o que realmente está impossibilitando de você chegar aonde você quer. Só que acontece, sim, muitas vezes, das pessoas não saberem onde elas querem ir. Ou não saberem o que querem buscar. E isso acontece muito, principalmente com nós, mulheres, né? Depois a Selma me complementa. Na questão, assim, é muito comum as mulheres, quando resolvem ter filhos, ou resolvem ampliar a família, elas acabam por um momento, seja por alguns meses, por um determinado tempo, interromper as suas carreiras. Que seja por uma semana, que seja pelos 40 dias do nascimento dos filhos, elas acabam dando um tempo para depois fazer a retomada. Para muitas mulheres, isso é muito tranquilo. Elas já estão bem, elas sabem o que elas querem, elas têm um entendimento de si, e isso se torna de uma forma tranquila. Mas, para muitas mulheres, dependendo da área de atuação, e dependendo do estado emocional delas, não é muito fácil. E é onde ela precisa ser mais protagonista ainda da sua vida. Para se redescobrir agora, como mãe, como empreendedora, ou empresária, ou trabalhadora, colaboradora, seja o que for. De ela conseguir descobrir como que ela vai administrar tudo isso. E muitas vezes não é fácil, para nós mulheres que já passamos por isso, não é fácil. A retomada da sua carreira, mesmo que continue tudo igual, após você ter um filho, não é fácil. Porque muda. Muda isso. E como é que foi essa trajetória? Você tem dois filhos hoje, eles já são adultos. São adultos. E como é que foi nessa época, cumprimentando isso com a Sandra? Você tocou direto? Você parou? Levou eles atrás? Não é que foi? Eu acho que aí foi um dos momentos que realmente foi bem delicado. Quando nós decidimos ter filhos, foi planejado isso lá em final de 86. Então, bom, vamos ter um filho. E está tudo organizadinho, tudo certinho economicamente. Então a vida estava bem. E engravidei, trabalhei, continuo trabalhando. Fazia faculdade na Unicinos, mas é programada a minha formatura. E quando eu fui fazer a ecografia, já no quarto, quinto mês, porque a gravata aí não tinha um serviço desse na época, né? E eu descobri que eu estava grávida de gêmeos. E aí, tá, toda a felicidade inicial, né? O enxoval já estava quase pronto, porque eu sempre fui muito organizada e tal. E a gente teve que reestruturar tudo, desde o enxoval, camas e carrinhos e tal. E aí veio o primeiro impacto, né? Que eles nasceram prematuros e ficaram 40 dias hospitalizados. E eu, inclusive, vim para casa e deixando-os lá. E eu não pude mais continuar no meu trabalho. Foi a primeira decisão que eu tive que tomar, porque eu tinha que ser muito cedo para a empresa e não tinha horário para voltar. Então eu consegui um trabalho na prefeitura, que eles estavam buscando um chefe de CPD da área de informática. E era meio turno. E o salário que era oferecido na época era muito ruim, né? É muito diferente do que eu ganhava. Mas eu disse, bom, entre não estar no mercado e também não ter uma renda, eu vou aceitar, porque pelo menos eu fico meio turno em casa e à tarde eu consigo uma babá, porque hoje também a gente tem escolinhas. Hoje a gente tem babá. Naquela época não tinha escolinhas. Então a gente ia contar com a mãe, com a sogra, com a vizinha, né? Então a gente tinha um desafio muito grande. E duas crianças não é tão simples de tu carregar para todos os lados, né? Então aí eu fiz isso, né? Eu me adequei a um trabalho em órgão público, eu vim da iniciativa privada, foi muito difícil trabalhar também no órgão público, eu não conseguia entender algumas questões desse cenário. Mas aí passou, né? E aí eu me organizei. Bom, Deus me privilegiou, me deu um presente duplo, né? Aqui eu estou, são dois meninos e eu vou fazer o seguinte, durante três, quatro anos a minha dedicação é mãe. E quando der eu volto para o mercado, né? E aí eu vou ver o que vai dar. Eu vou ter que me dedicar, não adianta tu ficar dividida, não tem como, tu vai... Aí vem a questão do controle emocional, ninguém tinha me dito, é feeling, né? Eu, bom, vou... Busquei dentro de mim. Ninguém ensina isso. Ninguém ensina, né? Isso foi há quanto tempo. Também não tem receita pra isso. Não existe uma receita, porque o que funciona pra uma pessoa pode não funcionar pra outra, né? Claro, exato. E aí foi isso, gente. Aí eu me planejei, durante quatro anos, quando dava pra fazer uma unha, eu fazia, quando dava pra pintar o cabelo, eu pintava, quando não dava, né? Quando a babá não vinha, a minha mãe não podia, a sogra não podia, aí eu colocava um em cada lado e ia pro médico igual, igual, com a mochila nas costas, né? E eles chegaram aos cinco anos, entraram na escolinha, eu voltei fazendo uma pós, voltei pro mercado de trabalho, né? E cá estou, né? Não é simples. A vida segue. A vida segue. Não é simples, mas a gente tem que saber o que a gente quer, né? Ser protagonista, ficar refém daquela situação, porque o teu filho vai crescer, o teu filho vai precisar de muitas coisas, né? Pra ti, que a saúde, que a educação tem que ser continuada. Então, tu tem que te preparar, sim, tem que te reinventar. E na área de tecnologia, eu tive que me reinventar várias vezes, porque não é estanque, né? Tu tem, é uma evolução continuada. Então, às vezes, um treinamento que eu tinha que buscar fora da minha região, isso me afastava de casa, muito tempo, eu fiquei muito tempo. Então, os meus filhos praticamente não tiveram a mãe, tiveram a avó, né? Então, assim, às vezes a gente questiona isso, né? Quanto que isso impactou na vida emocional deles, né? Mas eu sempre disse, olha, se eu tivesse que repetir, eu faria tudo igual. Então, o que eu posso ajudar nesse momento, em que vocês já estão com mais de 30 anos? Se deixou alguma sequela, vamos buscar um bom psicólogo, né? Um bom terapeuta, porque não dá mais pra fazer. Eu optei, eu optei entre o bem-estar deles, de saúde e educação, trabalhar, do que ficar em casa, e eles não terem acesso à educação, à saúde e ao que eles tiveram, né? Também isso é importante a gente falar. Hoje, nas últimas décadas, na verdade, está muito detalhado, muito difícil o todo. Então, as mães acabam tendo que precisar trabalhar para dar o melhor para os seus filhos. Então, isso, eu digo assim, deve existir uma adaptação da família. A família toda, mesmo que seja a mãe, a criança, a família, ou mãe, pai, enfim, o que for, tem que ter uma adaptação. O que tem que ser bom para todos. E, claro, algumas perguntas sempre vão ter, sempre vão ter, mas, em compensação, você perde de um lado e você ganha do outro. Eu acho que o importante é você sempre ter um bom diálogo com os filhos, o sentar e analisar como está o emocional da família toda. O que está pesando, o que está bom, o que precisa melhorar e aonde vamos buscar. E acredito que o ponto essencial é o equilíbrio da família, o buscar todo mundo junto. E aí a gente consegue, né? Eu acredito também, não sei se eu posso complementar. Sim. É que, assim, a mulher, ela também tem que se conhecer, né? Ela tem que entender. Como eu não tinha um histórico de gêmeos na família, foi uma surpresa muito grande. Então, eu quis saber da minha médica qual seria o meu futuro. Eu teria mais filhos gêmeos, eu teria só um e tal. E isso foi fundamental também. Para eu decidir que eu não queria mais ter filhos, porque eu queria dar para esses o meu melhor e as melhores condições. Então, a gente também tem que colocar o pé no chão, né? Porque eu poderia ter mais dois filhos, mais três. E aí, como é que fica? E aí, a mulher aí, sim, tem mais dificuldade para voltar para o mercado de trabalho, né? Para adequar toda essa logística e poder atender os seus filhos, né? Então, eu acho que aí entra muito a questão de uma decisão quase que racional, né? E de escolhas, né? E de escolhas. E respeitar as nossas escolhas. Nós sabermos escolher o que é melhor para nós. Exatamente. E para quem depende de nós, no caso, nossos filhos. E saber escolher da forma que vá nos satisfazer. Exatamente. Porque o que acontece hoje? Exatamente hoje, a gente tem mais acesso a escolinhas, a gente tem berçários, enfim, a gente pode deixar um bebê se não tem uma mãe ou uma avó ou uma tia que possa cuidar. Mas percebe que a nossa carga hoje de trabalho, nossa carga de escolhas está cada vez mais pesada. São escolhas também cruciais naquela época, mas a percepção que tem é que hoje tu ser empreender ainda continua a mulher ainda ficar assim, acuém de situações que nós próprias mulheres são muitas vezes não apoiamos umas às outras. Temos primeiro, segundo, terceiro turno, muitos casos que realmente a gente quer empreender. É uma cobrança social muito grande por nossa parte. Nós mesmas, de nós mesmas e também dos nossos pares. E isso que eu queria trazer com vocês assim para a gente conseguir finalizar agora o programa. Qual a dica que vocês não parecem? Essas mulheres que estão nos assistindo, essas que querem ser protagonistas ou que são protagonistas e ainda não sabem que são. porque protagonizar não é apenas você ter e abrir uma empresa, é você protagonizar a sua vida, as suas ações. Qual a dica que vocês passam para elas nesse momento? Bom, eu penso que a gente tem que focar, né? Não importa o tempo que você vai levar para alcançar, né? Eu, por exemplo, eu queria me formar, eu queria fazer faculdade e eu não tinha muitas condições de início e disse, bom, o importante é eu chegar lá. E cheguei, né? E tem isso muito claro das suas escolhas. É claro que você vai ser criticada, você vai ter que ter uma cobrança social, tem a questão dos três turnos, mas, gente, não adianta. Mãe, só ela pode ser. Não tem como você delegar outra pessoa, gestar uma criança. Esse período é teu, depois o pós-parto é teu, tu que vai estar, por mais que o teu parceiro, a tua parceira esteja com você, ele é da mãe, é aquela pessoa que carregou dentro de si um ser que vai ser o papel dela importante ali. Tu pode ter, sim, parcerias que possam colaborar, né? Mas, assim, se eu escolhi, se eu estou no mundo e eu sou mulher, né? Eu decidi ter um filho, eu tenho, sim, uma demanda muito maior de obrigações e deveres, mas a questão é o seguinte, ó, tudo passa, então, reage, vá em frente, a vida é bela, não fica de mimimi, eles vão crescer, eles vão para o mundo, vão estar lindos e você vai ter, aos 60 anos, a oportunidade de te reinventar e ficar bela de novo, eu acho que é isso. Sejam bem-vindos ao mundo, essa menina. Que desafios. Muito bem, obrigada, muito bem-vindos ao e você, Sandra. Eu acredito que uma dica perfeita é você se conhecer, você saber exatamente o que você quer. Você quer ter filhos, você quer trabalhar, o que você quer fazer? E como protagonista, você pode fazer tudo, tudo é possível desde que você queira. E aí eu faço uma provocação a vocês e a você que está em casa, nos assistindo também, você sabe como está a sua inteligência emocional, o que de fato te deixa feliz, te faz bem e o que de fato te incomoda, o que te deixa para baixo, o que de fato você precisa melhorar para você conseguir chegar aos teus objetivos, a atingir os teus sonhos. Busque, dentro da sua inteligência emocional, evoluir. Acho que a dica é isso, é evoluir, é ser você mesma e ser feliz com as tuas escolhas, não importa o que as pessoas vão falar, importa o que você e os teus filhos, a tua família realmente vai querer e vão pensar de tudo isso. Inclusive, é esse livro aqui que ela está falando, Inteligência Emocional, com Sandra Baldin, se a gente consegue pegar agora essa parte aqui. É um livro, ele é bem interessante, eu já li, inclusive, também. Então, fica a dica aí para vocês. E a gente vai para o encerramento agora, então, do nosso programa. agradeço a todos por estarem aqui hoje nos assistindo, essas mulheres maravilhosas que estão protagonizando as suas vidas e com certeza nos inspiram também a outras mulheres protagonistas. Então, aí fica a dica para vocês, nos vemos no próximo programa. Até mais! Tchau! 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 Tchau!